Música Tenho saudade dos meus onze anos, quando morava no interior Vivia sempre alegre cantando, não conhecia nenhum misturador Dizendo ia brincar na campina, nem levar do peito nenhum amargou Entretava tudo, rosa de rebrinha, correndo feliz no campo em flor Eu sempre ia com os coleguinhas, fazer pescaria lá no ribeirão Quando pegava alguns peixinhos, fazia-me e ele trazia na mão Também gostava de ir jogar bola, empinar quadrado e rodar vião Mas não deixava nem ir na escola, e muito contente, valia a lição A minha infância que foi tão feliz, não encarei toda a minha vida Mas certo dia o destino vim, que eu deixasse a terra querida A banheira onde eu brincava, chorou na hora da minha partida Suas flores caíram dos galhos, como quem derrama lágrimas sem fim Ao despedir dos companheirinhos, emocionado eu florei demais Ao ver o pranto em seus olhinhos, como pequenas gotas de cristais Aquela cera de calor tão fundo, de minha mente não se apaga mais Posso ir até no fim do mundo, mas da minha infância esquecerei jamais Quanta saudadeira, sinto da terra onde me peguei Da menininha, meu amor de meiros, e dos companheiros que eu lá deixei Da menininha, meu amor de meiros, e dos companheiros que eu lá deixei